Olha que história inusitada de sucesso de uma música e de sucesso orgânico de uma música, né? O Wellington Manesco, há algum tempo atrás, lançou uma música chamada Quem Bate Não Sente. A composição é dele, do Diego de Souza e do Juliano Feito. O Diego de Souza, lá da Ilha 43, está fazendo um maior sucesso como produtor ultimamente também. Compuseram a música de um dos três e lançou. O Wellington é lá de Uraí, norte do Paraná, lançaram a música. E a música foi parar num cruzeiro transatlântico através do instrutor de zumba, Dione Lucas. E o cruzeiro transatlântico, como vocês sabem, tem gente de todos os países do mundo, né? Praticamente, né? E transatlântico vai daqui até a Europa, ou seja, tem brasileiros e europeus nesses cruzeiros. E o Dione Lucas criou uma coreografia pra música e essa coreografia pegou no gosto da galera do transatlântico, das pessoas que estavam lá frequentando o cruzeiro, né? E elas levando a música pros países delas, repercutindo a coreografia nas próprias redes sociais. E a música se tornou um sucesso na Europa através do Dione Lucas, através dessa coreografia, coreografia criada pelo Dione Lucas, né? Pra música Quem Bate Não Sente. E se tornou um sucesso aí espontâneo através das coreografias do pessoal que frequentava as aulas de zumba do Dione Lucas. E a música, de novo, ganhou uma sobrevida, ganhou uma nova força com essa aí coreografia criada pelo Dione, com essa interpretação também do Elton Manesco também. Mais um sucesso aí, e se não quiser, é o primeiro de muitos. Vamos pro negócio!